Música E aí galerinha aqui quem fala é o Baru Cauê E já começamos aqui o nosso querido Bad Wars de hoje Juntamente com meu amigo Cadê, cadê ele? Ah, tá aqui ó, a boquinha mais bonita desse Brasil Você tá aqui, fala aí E aí Cauê, e aí gente, show Voltei aqui com o Cauê em ação hoje no Bad Wars Bom pessoal, hoje eu tô com o Lipo aqui depois de muito tempo Com essa boquinha, eu tava com saudade da boquinha mais bonita Eu também, mano Do Sky Wars, do Bad Wars E lembrando pessoal que Hoje eu estou um pouco doente Então provavelmente se eu fizer uma jogada tão feia Ao ponto de vocês me zoarem aí nos comentários É só isso, é verdade Vocês podem me zoar nos comentários, essa é a verdade Ou você tá desculpado né Cauê É não, essa é a verdade, eu tô desculpado porque Hoje o Cauê está com gripe bastante Eu tô até com o olhinho fechado Sabe quando você tá com muita gripe Que seu olho fecha? Então, eu tô nesse nível Sei como é, mano, é tenso Mas seguinte Cauê, se a gente vencer essa partida É, você vai ficar novinho folha Ah não, se a gente vencer essa partida Meu Deus, vocês podem comentar Ó, agora eu deixei vocês comentarem que o Cauê tá nobe né Porque, né, começou a partida O Cauê tá ainda, tá começando Mas se o Cauê ganhar e o Lipo Vocês podem comentar Opa, já tem um aqui Filha da mãe Nada de ficar comentando o Cauê noob aí Porque o Cauê é bom Olha aqui, já foi um aqui ó Já foi um Olha só, já matou o Rasinha Aí é bom, Cauê, é bom Eu tô aqui protegendo a cama ainda Tá, tá, eu tô voltando Era pra eu ter te ajudado a proteger Mas eu já fiz a ponte aqui Não, não, vai lutando, mano Que eu vou tentar proteger a cama Tá, beleza Guardar aqui as coisas do baú E eu vou tentar pegar mais Eu vou fazer uma cama blindada hoje Ih, tá vindo, tá vindo, ó Tá vindo, tá vindo o monstro Deixa eu ver Nossa, eu deixei ele com 4 de vida Ih, calma, calma Nossa, meu Deus Deixei ele com 2 de vida Dois? Matei, matei Boa, boa Não, fechou, fechou Dá pra gente já tentar Ó, eu vou tentar pegar aqui Mano, faz uma picareta Pra gente destruir a cama deles Com a picareta show Não, então, qual que é a ideia? Não precisa de picareta não É só pegar uma TNT Nas histórias lá e já Verdade, mano, verdade Você tem quantos ouro? Tô com uma TNT Tô com uma TNT Ah, tô com uma TNT? Então vamos, só vamos Ó, tá vindo Calma lá, deixa eu só fazer um bloco aqui Olha como é que o cara vem O cara roubando Olha como ele vem, mano Ele rouba o... Mano, ele veio aqui Eu roubar os minérios ainda Que isso? Que isso? Tu é doido, meu parceiro Tu é doido Olha que moleque doido Vai, já taca a TNT Enquanto eu vou batendo nele Foi Boa Vai, vai Taquei TNT Boa Boa Destruí a cama Calma lá Batamos um Falta um Tá indo Eita Ah, caiu Mano Toca aqui Bate aí, bate aí Oh, não Bate aí É porque eu fui É, galera Isso pode acontecer, né Isso pode acontecer Aí, galera Deixa o like aí Não, pessoal Só pra dar essa primeira kill aí Muito rápida Não, só pela caída do cara Já vai me tralhando Passa dos 12 mil likes hoje Que aparece a kill aí Quantos likes hoje Qual que é a meta de hoje, ô Lipão? Vou deixar você falar, hein 12 mil likes, né O quê? O quê? 12 mil Não, galera Então vocês querem que tenha a volta Eu e o do Lipão A gente trazer mais vlog Olha, eu ia falar vlog Mais, mais Bad Boys Ó, tá vendo O Cauê vai ficando gripado Eu vou esquecendo tudo Baixa memória vai nascendo aqui Então se vocês quiserem mais vídeo de Bad Wars Vai deixando metralhando Uma metralha mesmo Vamos tentar chegar a 12 mil gostes E, mano Sério mesmo Eu já vou ir pro vermelho ali Eu não aguento mais, não Vamos atacar, mano Vamos atacar Que a gente conseguiu destruir a Ilha Rosa É, fazer uma TNT A gente destruiu a Ilha Rosa Com espada de madeira, velho Que isso? Ah, não Tudo bem que os caras se matou Vamos combinar que tava meio fácil os caras ali Tá, opa Nossa Que isso? Tem três times no meio Meu Deus do céu TNT está nas minhas mãos Ô pai Ô pai Ô pai Eita Mano É muito time aqui no meio Calma Vou tentar te ajudar Nossa Não, não Vamos embora Vamos embora Vamos com você Um eliminei Elimitou? Ah não Eliminei um Nossa O que que é isso? Jogou muito Só que eu tô sem vida Mano Vamos voltar pra nossa Ilha Vamos Nossa E aí a gente vai tentar atacar a Ilha Vermelha Que tá fácil É, é mais fácil Ó É O bom é que Nossa A gente já levou uma galera no meio Tinha quatro times diferentes no meio A hora que eu fui Meu Deus Eu fiquei com um pouco de medo Mas É, tenso Tá, beleza Ó, já dá pra fazer o Bob Eu vou fazer o Bob pra gente Pra ele já proteger a cama Já dá pra fazer Deixa eu ver aqui Tem mais ouro Dá pra melhorar Fazer aqui Aqui, pronto Melhorar algumas coisas Eu tenho que fazer uma maçã Que é muito importante também Ó, pessoal Pessoal, vou colocar aqui o nosso querido Bob Uhul Vai, Bob Protege a nossa casa hoje Que ela precisa, hein Pode proteger, safado Bob Nossa Levanta todo mundo, Bob Provavelmente, família Se eu espirrar no meio do vídeo Peço perdão aí, já Já desde antes Já, já Peço perdão Porque aqui Eu não vou conseguir me segurar Caso eu estiver no PVP E for espirrar, né Não dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo Quando você For fazer o kill Você vai espirrar, cara Nossa, imagina Ai, pera aí Aí, vamos na Ilha Vermelha, mano Tô atrás de você Pera aí, dá uma espirada Só tão com o lã, mano Ó, agora que eu vi A gente é o time rosa A gente é o cinza Ah, é o cinza Nossa, nossa O quê? Nossa Não, mano Não, não Ah, galera Quando o Cauê Pula errado É Cauê noob Mas quando o Lipão Pula errado Por favor Você já sabe, né Lipão Hashtag noob Nos comentários Nossa Mano, meu dedo coçou Cauê Aí, tipo Eu esbarrei pro lado Assim no ar Pode comentar, galera Por favor, né Como eu falei, o Lipão Ai, meu Deus Isso que dá, mano Tô jogando tanto com você, mano Que Que você que pegou a gripa Você pegou a gripe A gripa, não A gripe Exatamente A gripa Você que pegou a gripe Eu que tô, ó A gripe do Ô, Lipão Então fechou Galera, podem comentar ali Pão noob aí Por ter caído Fechou? Pode É Eu caí igual o Cauê, mano Ah, não Que isso Ó, tô no meio aqui, ó Ninguém tá vindo em cima do Kaká, né Porque Ó, tem um azulzinho ali Eu vou Eu tava com uma TNT na mão, velho Que isso O cara me deu um critical pesado Ah, mas agora ele toma um combo, né, parceiro Nossa, cara Me deu um critical muito forte Toma o combo Ah, tô com É, vou dar uma andada aqui Deixa eu ver Ó, o time do Você tem TNT não, né Não tem Dá pra gente atacar o velho vermelho, ó Tá de boa É, mas aí tem que Vou atacar? Vamos lá, vamos lá Boa Ó, vou destruir Vou destruir a cama dele, ó Vai, destrua aí que eu vou te proteger Ih, tem um obsidian Vai, vai Não, ele não colocou ele em cima Ah, não Sério? Ah, mano Sim, não foi colocado obsidian em cima Foi Foi um Peraí Foi um Cadê o outro? Eu tenho que pegar massa Faz uma massa pra gente aí Faça, faça Fazer duas Vamos cuidar da nossa ilha Se bem que a gente colocou trap, né É, colocamos trap Não, não Eu não lembro se tem trap na ilha Não, não foi colocado, não Peraí Deixa eu só aguardar aqui Beleza Ah, peraí Deixa eu pegar aqui de novo Eu vou fazer uma TNT, né Porque toda hora eu peço pro Limpão pegar É mais fácil eu tacar E eu não pego É, não E é mais fácil eu ficar com a TNT mesmo também É mais fácil Pronto Deixa eu pegar aqui um monte de Aí, galera Segundo time, né Não, esse é o segundo? É o segundo time que a gente elimina Antes foi o rosa A melhor foi o vermelho Ah, verdade Vermelho, rosa Sempre eu falo pra vocês, galera Sempre tem que pegar os times que estão do lado da sua ilha Como a nossa ilha Não É, como a nossa ilha tá ali Pegar o rosa E o vermelho ficou do nosso lado É mais fácil Porque se você pegar os ilhas do outro lado A chance de você perder a cama é muito grande E eu Foi um Yes Mano, eu já tô com uma... Eita, tem gente jogando bola de fogo, velho Foi um Beleza Tá, eu tô... O Limpão, eu tô indo... Opa, ó Fala tu Peraí, boa Caraca Beleza Tá, eu vou ver qual ilha eu vou agora Eu tô pensando... Tem ainda do azul O do é... É, deixa eu ver Ah, o do azul eu acho que tá um pouco complicado Você tá no meio, Cauê? Tô no meio, tô no meio Eu também tô no meio Deixa eu ver Tem a ilha do verde Que eu acho que tá fácil Não, a ilha do verde já foi destruída Ah, é A verde já foi destruída Só que o azul Ele tá bem aqui no... No meio, ó Se a gente for avançar na ilha... Peraí, 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 peraí Ali do... Cuidado Olha o arco aqui, ó Batei um azul Nossa, mano Tô indo pra ilha deles O louco não leva dano Calma Vai, vai Tô indo no azul Tô indo no azul Peraí Esse aqui já foi... Nossa Ah, você... Caraca Eu tomei um mega de um critical Caraca, meu Não Eu achei que eu ia sobreviver essa Qual ilha que você foi? Eu até fiquei parado Foi a ilha do azul Do azul Ah, do azul? É Nossa Mano, a ilha do Aqua Tá bem desprotegida Eu consigo destruir ela Então... Ah, então destrói Então fechou Eu tô... Peraí aqui Nossa, mano Eu levei um critical Demais do amarelo Ó, agora a nossa ilha O Lipo O Lipão Fala tu Tem o seguinte Agora a nossa ilha Está com a proteção Master de deuses Então... Ah, moleque Aí sim, aí é nice Será acionado para nós E a gente poderá Ir pra cima de alguém Bom Pessoal O que eu quero fazer O time do azul ali Ah... Ah, o time do azul ali Aparentemente não tem ninguém Ah... Não... Ai, caraca Os caras viram aqui Só que a gente tá sem roupa De diamante ainda, mano Você viu? Peraí, peraí Ó, ó o esquema Ó o esquema, ó o esquema Ih, ferrou Esquema Ih, ferrou Meu A gente precisa ficar mais forte, velho Pegar pelo menos roupa de diamante Tá tenso Peraí que eu tô... Ó, duas Pegar esmeralda Qual ilha que você tá tentando atacar? Eu tô tentando atacar na azul Mas eu vou vazar Na azul Só que a gente tá sem roupa, mano Vai ser tenso Então, o que acontece Lipão, eu matei o cara duas vezes Eu falei, não, não vai dar mesmo Porque até a Nintendo deu É, faz o seguinte Vamos tentar ficar pegando esmeralda Ó, ih, ó Vamos ver Eita, 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 eita Que isso, Lipão Eita, destruí Eu vim aqui pra te ajudar Peraí, peraí Mata ele, mata ele Destrói Foi Boa Eu tô com cinco esmeraldas, velho Então vamos ficar aqui Porque aí a gente tenta pegar Beleza É, vamos ficar aqui Vamos tentar dominar aqui Essa parte do meio Pegar o Máximo possível de esmeraldas Pra gente ficar Fortíssimo Beleza O time do Grey é o nosso, né Então deixa eu Grey sim É o Nossa, toda hora eu pergunto isso Você percebeu? Não, não Qual que é o time nosso Do Grey? O nosso Grey Deixa eu fazer agora Na real, como a gente já tá muito fora Da nossa ilha Eu poderia melhorar a nossa fornalha Mas como a gente tá pegando muito item rápido É mais assustentável Quer fazer a roupa de diamante pra você? Não, não Pode fazer aí, Lippão Pode fazer pra tu, cara Ô, vamos junto Aí é nóis Aí é nóis Aí é nóis que voa, né Não preciso não, velho Aqui é jogador profissional Tá ligado? Aí eu morro, né Primeiro Aqui, pô Que roupinha o quê, mano? Tá me tirando? Aqui, ó Galera Vocês acham que eu vou precisar de roupa de diamante? Aqui é baixa memória Aqui a gente Né Se eu morrer a próxima Não me culpem, hein A gente ganha pelado, né, mano? É, né Não, tô brincando A roupa de diamante faz toda a diferença, hein Tá, tô indo pra cima do maninho aqui Eita O maninho aqui tá como? Cuidado, tem flash, mano Eu nem fui, velho Que isso? Só voltei Beleza Eu sozinho O cara se matou Só que a gente tá sem picareta Pra destruir a cama deles É, então Esse daqui também tá de flash Nem adianta a gente ir nesse Vamos tentar, então Ir naquele amarelo Nossa, tô todo mundo de flecha, meu Que isso? Mano, é geral de flecha Vamos tentar ir em algum que não tem flecha Ali, ó O Aqua não tem, ó Vamos no Aqua Ó, vamos chegar aqui Eu tô tentando coletar um pouco de esmeralda aqui pra você Tá, beleza Eu tô esperando a menina do Aqua vir Eita, olha o amarelinho aqui Eita, olha o amarelo forte aqui, mano Vamos matar ele Vamos matar ele que ele tá de arco Ele nem tá dando dano no meu arco Com o arco dele Filha da mãe Olha, os caras A galera é muito inteligente, né Sério O pessoal joga bem Ó Ó, mano Geral de arco e flecha Vamos lá Falta duas esmeraldas Cauê Você acaba de Ter uma roupa de diamante Ai, nossa Volte pra ilha, Cauê Não, então O que acontece, Lipão? Ferrou Ferrou? Peraí, peraí Onde que você tá? Vou ficar em cima de uma ilha aqui Deixa eu ver Eu vou fazer o seguinte Eu vou guardar essas esmeraldas aqui pra gente não perder Tá bom Nossa Lipão Eu tô na ilha do azul, ele não viu que eu tô aqui Boa Vamos lá, vamos fazer aqui um Tá, beleza Isto Tá, agora eu vou fazer um negócio aqui Tá com o peito ao máximo Ai, ele tá voltando Ai Não 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 Ah, eu pensei ficar escondido É, eu tentei Não dá, mano Eu tentei Tentou se esconder, velho Aí é tenso Nossa, agora é nice Olha no baú Agora é nice, não Ah, já peguei Você viu que é Não, tá até brilhante aqui, ó Galera, já tá até brilhante Vamos tentar agora finalizar Eu quero finalizar esse jogo Porque não dá, né, velho Porque Ainda tem três camas pra gente destruir A cama do time Blue O amarelo e o aqua É Vamos focar no aqua Podemos focar, peraí Eu só tô fazendo Tô fazendo aqui Eu só preciso de Agora eu vou fazer uma picareta, né, velho Porque eu tava sem picareta Tava complicado Então vai Agora eu tô cheio de item Eu não posso perder esses itens Vou guardar aqui Mano, eu vou focar no aqua aqui Show que é o sucesso Peraí Uh Beleza Tá, quando você quiser No aqua Já tô aqui no aqua já O aqua Ih, eles têm obsidian É, então eles têm obsidian Eu ia falar isso Eu acho Eu vi Eu vi que eles tinham obsidian É, mas a real É A gente vai ter que ter uma picareta Peraí Nossa, 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 nossa Me combou, me combou, me combou Caraca, mano Morreu? Não, tô aqui em cima da ilha deles Faz um pouco de maçã, vai E vem aqui me ajudar, vai Tá em cima do aqua? Eu não tô te vendo Tô aqui, ó Em cima da ilha do aqua Que isso? Que isso? Nossa, mano Dois contra um é tenso Pode vir Ai Droga 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 Nossa, nossa Cuidado, cuidado, cuidado Mano, eu tô eliminando Eu eliminei os dois aqui, vai Você precisa vir aqui Me ajudar, vai Caraca Boa, eliminei Peraí, Lipão Tá dando problema Eu tô matando Nossa, eu tô matando ele pela quarta vez Pela quarta vez eliminei ele, véi Só vem, só vem, Cauê Só vem Eu vou morrer Lipão É, Lipão Não foi dessa vez Eu tô até gripando Até um pouco gripando aqui Mas desculpa Não deu, Lipão Eu tava fugindo de Tava numa perseguição aqui Ó, vou tentar fazer uma espada Ó, família O que que a gente vai fazer? Nossa Mano, eu combei Eu matei ele cinco vezes o time O time do aqua Então Dá pra Só que eu tô sem É, então A gente vai ter que ir junto, vai Vou esperar você Cadê você? Ah, não Não vai dar não Vou morrer, velho É Ah, já era pra mim Não, então O que que eu posso fazer, ô, 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 Lipão? O que a gente pode fazer? Eu vou fazer uma picareta de diamante E a gente vai lá pra cima dele Espera aí Bom, pessoal A gente já fez algumas coisas aqui Já estamos com enderpearls Já estamos com tudo Então Vamos atacar o time do aqua Não, não Toma cuidado, hein Pra você não cair Show Eu acho que não precisa lançar enderpearl É, eu acho que não precisa não Vamos lá Vamos por cima aqui, ó Ó, vamos por cima rapidamente Ó, né Vamos pegar aqui, ó Pera aí, pera aí, pera aí Vem por cima, vem por cima Boa, boa Aí, fechou, galera Tamo por cima Joga TNT Pera aí Mano, eu tinha que ter colocado um bob, véi Ó, tem obsidian ali, mano Lança mais uma Não, calma Relaxa Fica aí que eu tô aqui, ó Quebrei, parceira Só vem Boa, boa, calma Só vem Só vem, só vem Foi Boa Calma Vamos voltar pra nossa ilha Volta, vai, volta Eu vou me matar Ah, eu me matei Não acredito Nossa, calma Nossa, não acredito Não, fala que não aconteceu Aconteceu isso Mano Lipão Calma, calma Calma, calma Você se ma... Nossa É, Lipão Calma, calma Você tá me assistindo, né? Eu tô assistindo, Lipão E eu confio em mim? Não Olha, ele trocou o diamante pra mim Boa Mano, eu vou ficar full Com a armadura full Caraca, galera Aconteceu o seguinte Vou explicar Eu achei que o bob ia defender Aí eu pensei assim É melhor eu guardar dentro do baú Tudo Aí o que acontece? Ah Ah Não, peraí Só tem o time do amarelo com a cama Só tem o time do amarelo com a cama E eu agora já tô com a armadura full, Cauê Tem chance de a gente vencer Eu acho que você tem chance, hein? Caraca, eu fiquei triste Vou explicar, então, voltando Então, o que aconteceu? Eu achei que o bob ia defender Então, quando o bob ia ter uns 10 segundos pra defender Caso ele morresse Eu ia conseguir renascer Ia conseguir matar ele Só que o cara destruiu antes Então, isso me atrasou Aí, na hora que eu morri Acabou a cama E eu perdi Mas Quando você pulou, ele destruiu a cama, né, mano? Mas eu quero ver quantas kills eu fiz Eu fiz bastante kills nesses jogos, cara Sim, fez bastante Só que Relaxa, Cauê Que eu vou conseguir vencer o jogo, mano Ah, não Eu confio, eu confio, galera Velho Ai, meu Deus É só um do blue e uma cama do amarelo Eita Só Só isso, né? Mas É difícil, né? Uma cama do amarelo Eu preciso ver como é que tá o amarelo Eu tô com o Ender Pearl Eu tô com Vou fazer uma espada de diamante E sucesso, poção Nossa, então Amarelo tá complicado Mas você tem Ender Pearl? Eu vou Tenho uma Eu tô com oito esmeraldas aqui Eu matava o do blue Deixa eu ver onde tá o blue aqui Pra te ajudar O do blue É, dá a calca Dá a calca Lembra que a gente falou no começo Que hoje ia ser É, Lipão Carrega a caô Então Vai ser É, ele tá no time dele No azul Ô Lipão No time Beleza Deixa eu só fazer aqui uma espada de diamante É do lado do vermelho É do lado do vermelho Lado do vermelho Nice É Espada de diamante Deixa eu ver o que mais Eu posso fazer aqui uma poção Que é muito importante também Galera Eu achei que eu tava gravando Mas não estava gravando O que aconteceu? O Lipão conseguiu levar Um do O último do azul E agora Ele está entre O time amarelo e ele Lembrando que o time amarelo Está com a cama Então É complicado, né? Mano Complicadíssimo Ele tá aqui em cima da minha ilha, Cauê? Tá, tá Ele tá aqui em cima Aí, ó Você já conseguiu ver ele aí Não? Acho que não Não Pera aí Não, não tá dando mesmo É, ele tá aí, ó Ele tá aí Eu subo ou não subo? Ah, eu não sei Eu acho melhor É Ó, se eu fosse assim Eu subia no shift No shift? Entendeu? Mas eu subia pelo lado das folhas Sobe pelo lado das folhas Não, não, não Aqui, né? É Não, não É, é, é Pode ser, pode ser Quer falar? Deixa eu ver Eu tenho que ser ele pular, mano Vai, vai, vai Vai indo, vai indo Calma, vai, vai Vai no shift Você vai pegar ali de costa Vai, boa 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 Olha Vai, Lipão Vai, Lipão Boa Ah Não, não, não Vai atrás não Deixa, deixa Deixa, deixa Ih, tá vindo o outro Tá vindo os dois Tem um atrás de você Atrás de você Atrás de você Calma Putz, os dois estão na ilha Um vai pular em cima de você agora Fica dentro Fica Vai, vai, não Olha, não Caraca, mano Nossa, e agora? Caraca, mano Calma Foi um Foi outro Calma Lipão Caraca, calma Ah, moleque, velho Ah, moleque Não, não, faz o seguinte Deixa na mão Aí qualquer coisa Se for pra lançar Eu falo, lança agora Porque aí eu vou ver Eu tô com oito esmeraldas também Vou fazer um monte de poção aqui É, mete poção de velocidade É boa Ai, meu Deus do céu Galera, se você confia Que o Lipão ganha Já, mano Já metralha o gostei aí Porque você tá confiando nisso Já se inscreve no canal também, hein Nossa Essa partida, mano Se o Lipão ganhar A partida mais emocionante, vai Nossa, que isso Tá, eu vou dar uma olhada neles Tá, eles estão Qual ilha que você tá? É, tô aqui na ilha azul O que que é Dragon Buff? Ó, Lipão Dragon Buff? Ah, isso daí é pra quando tiver no final Ó, tá vindo aí, ó Tá vindo aí Ele tá na ilha do lado aí Tô vendo Tô vendo ele ali Nossa, você tem dois minutos Pessoal, bom Eu vou comprar TNT, eu acho É, compra TNT Compra tudo, cara Se você quiser, compra Não, não, não O dinheiro que você pode usar pra iron Compra aqueles bichinhos que botam no chão Eles são muito bons Ah, deixa eu ver Aqueles bichinhos são muito OPs Porque você pode tacar vários no chão E o cara tá vendo O cara tá vendo O cara tá vendo Tá vendo os dois Tá vendo os dois Taca os arongolins Taca os arongolins Boa Ó, os caras tá comendo maçã Boa, taquei Aí Taquei Vai, vai, vai Boa Boa, taquei, taquei Vai, começa a tacar um Mano Olha que apelão Não, mas vai um de cada vez Vai um de cada vez Ó, atrás de você tá com um set Mata esse, boa Bora, mata esse Boa, boa Boa Caraca, vai, vai Continua pegando aí o curso Bom, você tem Mano, que louco Você tem um minuto Aí começa a diversão Um minuto As camas vão ser destruídas Aí começa a diversão, Brasil Caraca, Lipão Tá jogando muito Caraca Tá difícil Já tá no último Da esmeralda Já tá no último Do peitoral De encantamento Tô, tô no último já Caraca Ai, velho Que que eu faço Eu acho que eu vou Mano, sei lá O que que eu faço agora, velho É, faz Você tem iron golem ainda? Tenho Não Só tem Tenho um aqui guardado ainda Ah, se você fazia Eu acho que eu vou fazer o bichinho É, faz o bichinho iron golem, cara Se não tem Gasta nesses dois Que é sucesso Deixa eu ver onde eles estão Eu vou lançar o bichinho aqui, mano Ó, eles tão voltando Peraí Peraí, peraí, peraí Tá Ó, acontece o seguinte Vou explicar Tá indo o wino pro time vermelho Que é do seu lado E ele vai Ele vai Ele tem 10 segundos Se ele for pra ir morrer Já era pra ele Então, é Ele vai esperar o amigo dele Ele vai esperar o amigo dele É É Então, galera Vai acontecer agora o pvp master Ai, meu Deus Ó, eles tão no meio E pão Bad destroy Pronto Mano, você tá ligado Que é um contra dois, né, velho Se eu conseguir eliminar um timinho aqui Vai ser nice demais Ó, seguinte Eles tão fazendo a mesma estratégia Ele põe, toma cuidado Eles tão na sua esquerda Na sua direita, na verdade Ah, eles vão Eles vão invadir pra minha ilha, né É, eles tão vindo Eles já tão vindo Eles já tão vindo Já tão vindo Já tão vindo Aí, ó Eles tão na ponte já Já tão na ponte Tá Pode comer Come, come Boa Pra lançar os bagulhos já aqui tudo Ó, seus bonequinhos Ó Nossa Tá, ele matou um bonequinho Mano, a hora que entrar Mete o bob e foca um de cada vez Ó, tá entrando Tá entrando Ih, raro Calma Ah, eles vão pular, não Ali, ó Nossa, boa Aí Caraca Os caras que amazaram, tio Ah, olha isso, mano Ah, não consegue, né É, então Eu tô pensando em ir Lançar um enderpão e Não, então Não, mas acho Sei lá, eliminar eles Então, mas se tiver um bob na mão Eu iria Mas com Não sei Não sei Tô pensando Verdade Agora É que o negócio agora ficou diferente Deu o cara no meio E caraca, o Lipão foi Vai, Lipão, boa Foi Boa Vai, Lipão Boa, 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 boa Comba, comba, comba Aí, Lipão, vai, vai, vai Comba, comba, comba Esse aqui já é Já é, já é Boa Caraca, tá um vez um Ah, não acredito Ah, moleque Você sabe o que eu sei Galera Só vamos Só vamos Se você deixou o likeão Vai ajudar muito E falta o último, vai Última batalha Nossa Lipão, Lipão Lancei, lancei Calma Caraca, moleque Nossa, o cara tá atacando tudo Tá, come maçã dourada Caraca, mano Fez um arsenal Calma, tá vindo Tá vindo Boa, boa Bate nele, bate nele Nossa, tá correndo Boa, ele não vai te cansar Boa Vai, vai, Lipão Agora é a sua vez Minha vez, minha vez de imitar Nossa Vai, Lipão X1 Eita 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 Matei, matei Eita Matei Vitória Meu Deus do céu Meu Deus, mano Ah, eu não acredito nisso Olha, eu não vou mentir não Eu suspeitei que você ganharia Mas, Lipão Que partida, hein Galera, só pra vocês terem noção Mano Eu tô até Eu tô nem acreditando Ó Eu matei Você matou 24 E eu matei 16 E você tem 16 Mano, não Você tá entendendo que a gente tinha que ganhar, né, velho Porque a gente jogou muito Demais, mano A gente jogou demais Então, galera Se você curtiu e achou que a gente ia ganhar mesmo Comenta aí embaixo falando que eu acreditei Fala assim, velho Eu acreditei desde o último minuto Então, comenta aí embaixo Compartilha nas redes sociais Já deixa o like Eu conheço o canal do Lipão Que é um canal muito legal E é isso, pessoal Tamo junto É nóis Falou Valeu Tchau Tchau Tchau